Fala players, trazendo hoje mais um vídeo de Bomb Cripto e hoje nós vamos ver algumas novidades que vai chegar ainda nesse mês de dezembro, que é o modo Aventura. Saíram algumas imagens do game, nessa primeira imagem aqui a gente consegue ver que no modo Aventura vai ter várias fases, inicialmente vão ser 5 e ao longo do tempo eles vão adicionar mais. Nessa tela aqui também dá para ver que você vai gastar 2 becões na primeira fase para tentar concluir ela e a recompensa vai ser de 4 becões, se você conseguir concluir, eu imaginei que se você fracassar você perde esses 2 becões aqui e não ganha nada né, beleza? Vamos ver aqui o que mais que tem. Nessa próxima imagem aqui dá para ver aí que o cara conseguiu aí escolher o personagem que ele quis né, no caso aqui um super raro, então eu imagino que quanto melhor o seu personagem mais fácil aí vai ser de estar fazendo essa missão. Aqui nessa terceira imagem dá para ver que o jogo é bem similar aí ao Bomberman né, muito similar mesmo ao Bomberman. também para quem já jogou Bomberman, dá para ver aí que o Bomberman também tinha os modos história né, que você tinha que eliminar bicho, ficar destruindo os bloquinhos, mais uma fase aí, um cenário um pouco diferente, dá para ver também que vamos ter que enfrentar chefes ó, o boss, então vai ser, eu imagino que vai ter alguns aí que vai ser mais difícil ó, tem um outro aí, tem esse roxo aí, que parece aí bem assustador né, e temos aqui essa imagem ó, mostrando aí que realmente dá para você tá fracassando aí no jogo, então é bom, quem não é muito bom nesse tipo de jogo talvez nem é bom arriscar né mano, porque é bem difícil mas a gente só vai ter certeza de como que é mesmo certinho né, quando o jogo aí for lançado beleza, então é isso aí, esse é mais um vídeo de Bomberman e Cripto aí, trazendo novidades, é isso aí, valeu, falou e até mais.